Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h13 da manhã do dia 23 de 10 de 2004. O vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo. Aquilo ajuda a compreender como o canal funciona, o link para a lojinha também ali embaixo. Lembrando, o portfólio e todas as operações abertas no Instagram do canal, no feed lá do Instagram e no aba comunidade, além de os vídeos, no final dos vídeos dos ativos do portfólio, a gente tem preço e data paga para cada um deles. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui não dá mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, o fechamento de ontem com negativo para o portfólio, um volume extremamente baixo e o mercado ali em pânico, generalizado, sem qualquer sentido, novamente. Acontecimentos, a gente tem a Carrefour com um salesback de 15 lojas do Atacadão, levantando um montante de R$725 milhões, o que para eles vai ajudar justamente a tirar aquele capital do imobilizado e poder utilizar para outras coisas, não ficou claro ainda para que que eles vão utilizar isso, mas de qualquer forma, as 15 lojas do Atacadão passam a fazer parte de um feed, um fundo de investimento imobiliário e aí eles já vendem as lojas já com aluguel fechado para justamente poder continuar operando as lojas. Infracommerce, com injeção de capital inicial confirmada, aqueles R$70 milhões de reais em três tranches, a primeira de R$15 milhões imediatos, a segunda de R$35 milhões entre novembro e dezembro e a última de R$20 milhões restantes sob demanda. Isso daqui é mais um passo, mais um passo ali na direção de fechar justamente aquela reestruturação da estrutura de capital e poder justamente criar um horizonte mais positivo para a operação, um horizonte que inspire perenidade para a empresa. A Sabesp passando por um ataque cibernético, até a última informação que a gente tinha, nada de grave como consequência. Ativos que eu estou observando mais de perto, virtualmente tudo, uma vez que ontem a gente teve basicamente pânico generalizado com ativos que já vinham em preços muito baixos, então basicamente tudo me chamando a atenção com muitos contatos. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, ouro me vestiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Ativos, chamando a atenção mais tarde aqui no canal. Valeu galera, beijão!